Hoje foi um dia bastante chuvoso e a gente infelizmente não conseguiu trabalhar nos carros que estão aí. Sempre a gente tem um plano B, tanto eu quanto a Bianca, no caso de chuva, para que a gente possa fazer alguma coisa útil ou aqui ou dentro de casa. Enfim, quando está chovendo ela aproveita para fazer edição de vídeo, eu aproveito para fazer alguma coisa por aqui. O que eu aproveitei para fazer ontem e hoje foi começar o blueprint do Cabeçote do Fuscate, que afinal a gente já mandou para a retífica muito em breve e vocês vão ver todos os serviços que eles fizeram ali. Mas a gente quer manter uma tradição do YouTube. O YouTube insiste em exibir para a gente alguns vídeos, algumas sugestões e a gente viu alguns, a gente foi obrigado a digerir alguns, que antes de começar o vídeo o cara para e fala assim, roda a vinheta, ou então, não, não, uma palavra do nosso patrocinador. Então a gente quer entrar nessa tendência e a gente vai entrar nessa tendência hoje e a gente vai entrar nessa tendência em grande estilo. Então por favor, Bianca, vamos dar a palavrinha ao nosso grande patrocinador, Dr. House. Está difícil ser bem atendido quando vai comprar uma peça para sua ratoeira? Temos a solução. Antigos Autopeças, onde você encontra a peça que procura? Latarias Kit da troca de óleo do Fusca Toda linha MTE, sabó clássicos e muita, muita Zé Frizinhagem. E o mais importante, com toda a atenção que só o Dr. House pode dar para você e para a sua ratoeira. Mais uma realização Dr. House Enterprises. Vamos finalizar em grande estilo, Bianca? Vamos. Com o portalinha. Bom, para vocês foi menos de um minuto, para mim alguns milhares de dólares a mais no bolso. Na verdade não é nada disso. Na verdade é um pouco mais difícil a pessoa aparecer no canal do que simplesmente pagar. A pessoa tem que ter muito além, ou melhor, tem que ter uma coisa que o dinheiro não compra. E o Dr. House entende sobra. Então aproveito para agradecer a grande amizade e privilégio de ter uma amizade com você, meu amigo Guto Ramalho. Bom, então vamos ao que interessa no vídeo, Bianca pode se aproximar, vamos mostrar um pouco do blueprint que logo vocês vão acompanhar em detalhes no canal. Aqui na esquerda eu ainda não toquei em detalhes no canal, aqui na esquerda eu ainda não toquei em nada, nem nos dutos, eu não sei se existe iluminação para a Bianca mostrar por dentro ali. Mas esse daqui ele não foi feito nada, apesar de já ser um cabeçote muito bem feito, bem diferente de uma fundição original ou de um modelo próximo do original. E esse daqui eu já estou mais ou menos 80% aí do que eu considero ideal. Não vou ficar com muito preciosismo também. Eu vou tirar as rebarbas e mais importante, tomar o cuidado de não abrir o diâmetro dos dutos, porque aí eu vou ter o efeito que eu não quero, que é perder a velocidade da mistura no duto. Uma outra peça que vocês vão ver muito em breve, e quando eu digo muito em breve, é uma questão do tempo da Bianca fazer a edição do vídeo. A gente não promete, mas eventualmente pode ser que seja no próximo domingo, acompanhar todos os serviços que a gente conseguiu fazer lá na Pirajussara. Entre eles a montagem do virabrequim. Na verdade o que a gente montou foi a engrenagem, a Bianca pode aproximar e mostrar. A engrenagem, as duas engrenagens na verdade, a engrenagem do comando e a engrenagem que aciona o pinhãozinho do distribuidor. E também a montagem das duas bronzinas aqui. E eu vou virar aqui e a Bianca vai contar comigo. Bianca, um... Agora eu vou virar sem cortes de imagem, sem truques de câmera. Um... Um... Bom, além do virabrequim, além do cabeçote, também tem o serviço que a gente fez na carcaça. A carcaça está embalada ali também, eu não vou ter condições de tirá-la agora. Mas vocês têm a oportunidade que acompanhe o nosso Instagram de ver todos os detalhes ali no... Do serviço que foi feito no Instagram. O mais breve possível a gente vai editar e liberar esse vídeo para vocês. Boa notícia! O Rodolfo já preparou no... No site Fusca.net Uma página somente com todos os detalhes da montagem do motor e a gente vai também disponibilizar para ele fotos exclusivas de todo o processo. Então vale a pena vocês visitarem ali para conferir toda a lista do motor. Usem caso vocês tenham interesse em montar, seja uma receita parecida ou a receita do sonho de vocês, que pode ser bem particular. Vocês podem usar o código oficial da montagem desse motor que é o Tony 2054. Eu já dei esse código algum tempo atrás e eu estou reforçando ele. Qualquer compra que você fizer de qualquer valor te garante 11% de desconto. Mais um motivo para vocês visitarem o site agora do Rodolfo, é que ele tem a relação de todas as peças que a gente vai aplicar na Fusca.net. E se vocês forem rápidos, usarem essa lista no Golias Cloud, vocês vão concorrer na semana que vem a mais um sorteio de uma alavanca 4450. Bianca, você pode mostrar o que eu estou apontando ali? Não, é muito polêmico. É um torquímetro? Mais polêmico ainda. Mais polêmico que um torquímetro? É. Só pode ser então um óleo de caminhão, né? É. Na verdade, o que eu tenho ali, e logo a gente vai gravar um vídeo dedicado exclusivamente a isso, não um vídeo longe de um vídeo de justificativas, mas sim um vídeo técnico, onde eu vou dar os motivos pelo qual eu fizer essa escolha desse óleo maravilhoso que está aqui dentro. E é o óleo que a gente vai usar, não somente para fechar o motor, mas para dar a primeira partida. E vai ser o óleo que a gente pretende usar por toda a vida útil desse motor do Fuscatia. Muito em breve eu vou gravar um vídeo dedicado somente a essa questão dos lubrificantes e provavelmente eu vou colocar uma classificação aí de 18 anos no vídeo para as criaturas mais frágeis não se chocarem demais. Bom, no último domingo vocês viram mais um episódio do Passatia da MTE. Eu não tenho certeza, nem a Bianca ainda, o que a gente vai conseguir apresentar para vocês na próxima semana. Ou se vai ser um vídeo do Passatia, ou se vai ser um vídeo do motor do Fuscatia. De qualquer forma, na quinta-feira a gente vai, como acabou o Fiat 147, a gente vai apresentar uma Kombi fantástica para vocês, que veio aqui para uma revisão rápida e se você pensa em comprar uma Kombi, essa não está à venda, mas espere até você assistir esse vídeo para você ver quantas opções você tem, além de uma corujinha, que podem te satisfazer e muito mais do que você ficar correndo atrás de uma corujinha. Bom, em quinta-feira, vocês vão estar assistindo o vídeo da Kombi, mas toda a equipe que está trabalhando no Passatia da MTE vai estar lá, trabalhando em pleno feriado, o Portela vai estar perdendo mais alguns cabelos dele, mais alguns fios de cabelo, trabalhando naquela ratoeira maravilhosa. Bom, para finalizar o vídeo, da mesma forma que a gente é lapidado diariamente pelas sugestões sinistras do YouTube, a gente poderia considerar que é por causa da semana do Halloween, mas não. Isso daí tem acontecido regularmente nos últimos meses. Então, como eu imagino que esteja acontecendo a mesma coisa com vocês, eu vou apresentar para vocês aquilo que eu considero quase que um oásis no YouTube. Tá, Bianca, é mais ou menos aqui que vai aparecer? Isso. É, mas não agora, né? Acho que é nos 15 segundos finais. Aqui vai aparecer uma bola, que se vocês clicarem, vocês vão cair direto no canal que eu vou indicar. E aqui, é aqui? É. Tá. Aqui vai aparecer mais ou menos, daqui a pouco, uma lista de reprodução que eu vou montar com os vídeos desse canal, que eu acho que foi o canal mais sensacional que eu encontrei esse ano. O canal chama-se Eide e Fran's Garage. É um canal de duas mulheres americanas e elas fazem uma manutenção literalmente de fundo de quintal. A diferença é que não é em Fusca, são em Porsches e Ferraris que elas têm um belo repertório ali de carros. E a manutenção é feita de uma forma extremamente simples e didática. E eu espero que vocês gostem 10% do que eu gostei, não só gostei, como me identifiquei com o canal. A lista de reprodução em particular que eu vou separar para vocês, ela vai fazer a regulagem de válvulas, a regulagem do ponto e o acerto dos carburadores de um Porsche 356. Vocês vão ver muita semelhança com o Fusca de dupla carburação. Semelhança não somente na arquitetura do motor, no design, na origem da mecânica, mas é fantástico a gente assistir um vídeo em outro idioma. Se você não estiver confortável com isso, eu acredito que você consiga colocar ali uma legenda, uma tradução simultânea, alguma coisa assim. Mas é fantástico a gente se esforçar para compartilhar um conteúdo aqui no fundo do nosso quintal e a gente perceber que tem uma pessoa em um outro lugar do mundo e ela faz exatamente a mesma coisa. Ela me lembra de alguma forma muito a Bianca porque ela é toda certinha ali, independente da diferença de idade. Eu acho que ela tem muito da Bianca ali no jeito de falar e no jeito de explicar. E o fantástico é que ela faz uma recomendação muito singela no vídeo. Ela vai precisar fazer primeiro a regulagem das válvulas, depois a regulagem da ignição e por último a regulagem da carburação. Em outras palavras, não é nenhuma novidade o que vocês vão ver lá. O bacana é vocês verem isso de uma pessoa que não nos conhece, que provavelmente nunca ouviu falar do nosso canal, mas que manja demais de mecânica. Então convido vocês para clicarem. Vamos ver se vai dar tempo para a gente fazer a edição. Bianca, isso é por tua conta aqui, nessa bolinha. E depois aqui tem a lista de reprodução. Aqui vocês se inscrevem no canal delas e aqui vocês assistem a sequência de vídeos que eu considerei fantástica. Muito obrigado por assistirem os nossos vídeos e até quinta flor.